Esse vídeo emocionou muito nossos corações. A menina Larissa, filha da Fábia, nunca teve um quarto para ela. E o objetivo do canal, o sonho também que se tornou nosso, é deixarmos um quartinho bem arrumadinho para a menina Larissa. Preste atenção no vídeo e ajude, se você puder, realizar o sonho da menina Larissa. Se coloque no lugar dela e você vai saber o quanto isso é importante para uma criança de 11 anos. É a pedido de algumas pessoas, que querendo o quartinho da menina Larissa. Então gente, vamos aqui, vocês ficam atentos aqui também na menina Larissa, onde a gente também acha necessário, até questão de privacidade, ela tem a mocinha, se pôr na mocinha, tem o cantinho dela, gente, tem o cantinho dela. Então nos ajude aí a ajudar a menina Larissa, tem o sonho dela, né? Morar aqui nesse quartinho, uma garagem, mas dá para ficar bonitinha, né? O rapaz disse que poderia usar essa areia para rebocar. Me falou? Falou, 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 para rebocar. Então nós vamos usar essa areia para rebocar, né? Rebocar onde? Rebocar. As paredes? As paredesinhas, né? E o piso. E o piso. Se você se... E o piso. A Larissa quer o piso dela. Como é que é? Eu não entendi. Essa é a reboca aqui, menina. Você quer o piso? Você quer o piso com o quê? Rapaz, você quer o piso também? Sim. Olha. Eu gostaria com saranca, mas todo jeito está bom. Quem sabe, né? Deus aí toque no coração de alguém. Quem sabe, né gente? Vai demanda aí para esse Fins aí. Quem quiser também aqui adotar a menina Larissa como assim, adotar. Olha Larissa, olha o meu dedinho, olha, olha, olha. Com medo. Com medo de ser adotada. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Larissa, adotada assim, alguém quiser te patrocinar, entendeu? Seu quartinho. Patrocinar. Quiser comprar suas coisas, né? Levar você não, para longe da mamãe não. Deus me livre. Foi engraçado. A Larissa veio com o dedinho. Não vou não. Não vai mesmo não. Então, Larissa, hoje você vê esse quartinho como assim? O quartinho dos seus sonhos. O quartinho dos seus sonhos aqui. Você... Fala assim, como você imagina. Como você imagina. Você já estava comentando com a gente, né? Mas fala de novo aí pro pessoal, ouve de novo. Como você sonha o seu quartinho pra você? Abrir-se aqui e revocar essas paredes e o piso. E se pudesse, colocar cerâmica. E dá pra ver que é um sonhozinho da Larissa. Uma cerâmica no piso, né? Aí você precisa do quê? De um ventilador? Sim. Ó meu povo, olha o carão aqui, ó. Pedindo um ventilador, gente. Não tem nada, Larissa, na verdade, né? Guarda-roupa. Você tem guarda-roupa, Larissa? Eu uso de manhã. Você usa da sua mãe. E tem a comodosinha também, né? Boa tarde. Tá certo. Então você sonha desse jeito, seu quartinho. Rebocadinho, gente. Olha só, gente. Vamos me arrumar aí, gente. A vida aqui eu sei que vocês têm corações bons, tá bom? Ela quer um quartinho dela aqui rebocadinho, um pisozinho. Cara, a gente quer ir a gente ser baratinho, gente. Nos ajuda aqui, né? Especifique. Entre em contato aqui com a gente, tá bom? Você que gosta da filha, da Fábio. Vamos mudar o mundo. Não podemos mudar o mundo. Mas podemos mudar o mundo da família da Fábio, gente. Num contexto geral. Primeiramente a saúde da Fábio, né? E a gente aí, de certa forma, tá tentando, com paciência, tentando aí resolver, gente. Da melhor forma, né? A gente tá tentando aí cuidar da melhor forma, gente. E também aqui vamos realizar o sonho da filha da Fábio. Por que não, gente? Nos ajuda. Entre em contato com a gente. Faça uma pequena contribuição. Se eu acredito que se 15 pessoas fizerem uma pequena contribuição aí, eu tenho certeza que a gente vai deixar a Larissa aonde? No seu quartinho? Sim. Será? Você vai dar certo? Eu mesmo eu creio. Você crê? Também. Você crê que vai dar certo? Sim. Você tá assistindo televisão aonde? Eu não tenho televisão, não. Você não tá assistindo televisão hoje? Nem na casa de um amiguinho? Não. Não tá, não? Hoje o seu televisão é o quê? Um celular, um celular de manhã. Você tem um celularzinho? Tenho. Você tem um celularzinho, né? Uhum. Então hoje a sua televisão você assistiria no aparelho celular, né? Então, mas tem programas que não tem, né? Eu não tenho mãe, nome de Jesus. Né? Vai... Olha a Fábio gritando ali. Nome de Jesus, nós vai ter uma. Se Deus quiser. Eu vi que ela sentada no seu cá, sentei, né? Realmente, né, gente? Se tem uma televisão aí, hoje todo brasileiro, tem uma televisão, né, pra assistir a sua televisãozinha, né? Não só pra luxo, né, mas informações também, assistir um jornal, ver as atualidades e tudo, né? Isso, tudo, tudo, tudo. Quem nunca quis, né, minha gente? Quem nunca? Eu mesmo quero. É. A nossa tá velhinha, mas tá bom. É. Mas pelo menos nós temos. Nós temos razãozinha, né? Então, é... Você crê que vai dar certo? E na escola, Larissa? Como é que tá na escola? Perfeito. Não tem nada, não. Já fez prova? Não. Só uma avaliação. Você tá em que série? Sétima. Sétima série? Tu tem quantos anos, menina? Sétima série. Tu tá na sétima série, tu tem 11 anos. Tu mesmo só estudar quantos anos? Quatro anos foi? Eu não sei três. Nossa! Eita, Miriam, quando tiver com a idade dela. É, tá no sétimo ano, né? Não repetiu nenhum ano. Ô, Larissa, tem vontade de fazer faculdade. O que é que você tem vontade de ser? Quando você estiver adulta. Polícia. Policial? Mas, rapaz... Mas o que é que a polícia faz? Prende. Prende uns bandidos. E protege as pessoas, né? Os cidadãos de bem, né? Isso mesmo. Viu? Muito bom, né? Muito bom. E como é que tá a escola? A nota. Fala aí pro nosso povo. A nota. Como é que tá a sua nota na escola? Boa. Tá boa? Você nunca repetiu um ano? Não. Né? E promete que vai continuar estudando pra ser? Polícia. Polícia. Mas, rapaz, tu quer ser polícia? Tem que estudar muito, viu, Larissa? Pra fazer um concurso. Isso mesmo. E nunca desistir também dos estudos. Nunca, viu? E sempre correr atrás de um objetivo. E você consegue. Ô, Larissa, qual o seu sentimento, né? Você vê aqui a gente fazendo muitas reportagens, né? E a gente se reporta muito à sua mãe. A gente fala muito com a sua mãe. E você já vê algumas ajudas chegando. Qual o seu sentimento? Que você está sendo ajudado pelo povo. Muito bom. Muito bom. Você viu a prestação de conta? Nós fizemos uma prestação de conta. Muita gente ajudou sua mãe. Tem um bom dinheiro lá pra cuidar da saúde da sua mãe. E as pessoas ainda estão ajudando mais ainda, né? Agradece o povo ali. Obrigada. Primeiramente a Deus. E segundo a vocês. Né? A gente vê esperança. Que Deus tem em quê? Em dobro. Muito bom. Você começou a comer. A gente tá bonitinho. A Doutora falou que Deus tem em troco. Tão bonitinho. Foi bonitinho, pai. Por que você não falou de novo? É, dá pra ouvir. Que Deus tem em troco. Não é não. Muito bom, rapaz. Eu acho muito bom, muito bom. Isso aí é a raiz nordestina. A gente se alega demais. Isso mesmo. então o próximo passo agora é acredite gente que aqui a gente vai vai começar a gente começa essa semana dá pra começar a sentir nas coisas essa semana é que eu já tenho certeza é a gente mora em sítio de balerar com o tempo né então essa semana que a gente vai começar a semana vou pegar o cláudio cláudio lá e vou chamar na tincha para nós só é usar esse aqui ó acho que um dia de pedreira não tem problema a gente usar ele dá as contas que já tem gente pagar um dia de pedreira aqui para revocar né deixar bonitinho o quartinho dela né e você não já viu gente aí quem quiser do a lá cerâmica né quem quiser adotar a larita né larita eu espero que vocês tenham gostado gente do vídeo tá bom a gente é simples a gente não tem faculdade de falar bem aí não tem isso mesmo o nordeste é vida desse jeito é meio atrapalhado às vezes se perde nas perguntas né nós fazemos aí como o nordeste é vida nordeste é vida hoje ele é nordeste é vida tem 50 parceiros os 50 mil seguidores eu acho gente que é porventura alguém goste do jeito aí simplesão do nordeste é vida aonde é uma esposa eu aí se perdemos mesmo a gente se perdendo porque aqui é tudo não é nada programado nem ensaiado né amor a gente é natural a gente tem que ser natural né a gente não quer ser o que a gente não é a gente é isso né a gente é isso aí né cada que fala errado que às vezes se perde ao perguntar né se pede procura o que perguntar a gente é esse gente né mas a gente de certa forma a gente mostrando aí a realidade é a realidade é essa né e é isso aí e não deixa de ser um trabalho sério a gente é trabalho com seriedade né é tanto é tanto que a gente já praticamente aí construímos quatro casas né já fizemos outros trabalhos sociais incríveis gente né é dentro da nossa simplicidade né a gente agradece primeiramente ao nosso deus né ao nosso deus que ele é o mais importante também é ter a força de ter a vontade e querer ajudar o próximo isso mesmo né né tamo junto meu povo 50 mil amigos tamo junto rumo a 51 mil né rumo aí a 60 mil seguidores a gente a gente você imaginou o cara matuto bestarão doido bem doidinho né o pessoal me chama de doidinho né bem doidinho mas é isso aí sou eu cara né eu tenho alegria né imagine imagine eu vou colocar aqui a trabalhar com a imaginação de vocês aí gente imagine a gente fazendo a reportagem aqui com a larissa né e cada um meio simplesão e tudo é meio envergonhado também né não sabe falar direito né a gente em contato com uma pessoa dos Estados Unidos né eu tava conversando com uma pessoa ali de como é o nome dele o pastor o pastor de Minas Gerais tá nesse tempo você é o cara de Minas Gerais cara olha grande abraço no seu coração pastor aí de Minas Gerais né mandou até um abraço um abraço para a Fábia né para a família da Fábio tá orando seis horas da tarde tá orando em prol da Fábio né então isso é muito bom gratificante aqui esse caba simples né eu e minha esposa e a gente só feliz gente a gente tem né entrando na imaginação que eu não esqueci de falar né a gente fazendo essa simples reportagem aqui com a menina Larissa né e quando a fé o telefone toca vou doar o ventilador cara cara não tem não tem dinheiro que paga no mundo a realidade é essa né a nossa satisfação de chegar aqui e fazer uma surpresa ela é tremenda tá calor tá calor demais aqui dentro tá mais ou menos quantos graus aqui Larissa uns 35 40 tá querendo tá tá muito quente né 40 e 50 o Larissa vamos finalizar esse vídeo vai ficar muito esteso né vamos lá que sempre com o o lema do do nordeste é vida né você já aprendeu Juntos já aprendeu tá vendo mas faltou um negocinho ainda faltou o né muito bom né então vamos lá finalizar né isso aqui é um recado para as pessoas que nos acompanha né porque a gente não faz sozinho e sim e sim juntos 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 somos mais fortes tchau tchau muito bom